É mentira, cara. Isso aí todo mundo vai assinar, né? Ô, Gabriel! Que momento, hein, garoto? Aí sim, hein, Gabriel? Eu acho que é fácil, Gabriel. Aí sim, hein? Eu acho que é fácil, Gabriel. Esse cara tá enganando... É um contrato, né? É um contrato, né? Quando começou... O Gustavo ficou brincando, ia ser capitão todo. Mas tem um peso em si de ser o capitão. Eu não tenho responsabilidade. Queria que você falasse sobre isso, sobre a suprudade de ser o capitão. Ah, é um prazer e aí uma honra imensa, né? Segurar a faixa do Palmeiras aí. Depois de tanto o ídolo que foi aí e comandou a equipe, hoje tive o prazer e a honra de comandar os meus meninos. Eu sou fã deles, desde a base eu conheço eles. Foi um prazer estar ali com a faixa. E entrar pra história do Palmeiras também, né? Como capitão.